Oi pessoal, bem-vindos ao canal Suculentas Vício do Bem, eu sou o Marcos. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês a respeito da decapitação da nossa carunculata e sobre também o corte das hastes florais, tanto da carunculata quanto da nossa suculenta croma. Ela está com a haste floral que está prejudicando o desenvolvimento dela e aí nós vamos estar fazendo esse corte aí, essa decapitação. Aí pessoal, é essa carunculata aqui que nós vamos fazer a decapitação e o replante dela. Olhando assim, parece que ela está bonita, mas quem acompanha aí os nossos vídeos provavelmente já deve ter visto ela num momento melhor, de mais saúde e mais bonita. As hastes estão só crescendo e isso está tirando aí a saúde da planta. Todo mundo que tem a suculenta quer ver aí as hastes florais, mas a gente já admirou bastante aqui e está na hora de retirar, porque está ficando fraca a muda. Essa aqui também, a croma, olhando assim, aparentemente ela está bonita, porém ela já está até caindo do vaso aqui, por causa do peso da haste floral. Aí nós vamos fazer a decapitação dessa haste também, porque por mais que a gente organiza aqui, ela despenca sozinha. Olha aqui para vocês verem. E aí nós vamos tirar também essa haste floral aqui, que nós já apreciamos bastante ela, ela já cresceu bastante e também está tirando aí a saúde da planta, da glauca. E aí pessoal, foi feita aqui a decapitação, né? Eu vou passar a canela em pó em todas essas decapitações e vou estar voltando com ela para a vasilha. Aí aqui eu coloquei o substrato seco, né? Para poder estar depositando aqui a muda de volta. Aqui pessoal, eu já depositei aqui as mudas de volta, né? Ela foi só colocada aqui até criar a raiz. E depois o caule também acaba brotando também, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quantas mudas renderam da haste floral. Olha aqui pessoal. Só que nessa floreira aqui, ó, nos renderam, me parece que 10 mudas. Deixa eu contar aqui com vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ó. 10 mudas. Só que nessa floreira aqui tem 10 mudas, né? Fora os que brotam depois no caule que a gente fez a decapitação. Então acaba sendo bom para a planta, né? Porque além dela render mais, ela vai render sem ser sugada. E aqui no caso da croma, rendeu para a gente também aqui, ó, mais umas 6 ou 7 mudas, né? E o bom é que a haste floral continua florindo, pessoal. Neste caso aqui, para quem tem dó de tirar a haste floral, não precisa ter dó não, porque eu já observei aqui que ela continua abrindo todos os botões aqui depois de decapitada, né? Então não há perda, só ganho mesmo, né? Tanto a gente ganha tendo mais muda quanto a própria planta acaba não sendo sugada a energia dela, né? A Glauca agora vai desenvolver aí as mudinhas dela que já está saindo, né? Depois de tirar aqui a haste floral No nosso cultivo aqui Nós decidimos tirar a haste floral depois de um certo tempo Porque se a haste floral ficar demorando muito para retirar Ela vai realmente sugando muito aí a energia da planta, né? E a suculenta vai ficando estranha, vai ficando Desnutrida, estranha, esquisita, né? Aqui vocês podem observar, ó, que ela já está com brilho a mais E já dá para perceber que a saúde já está voltando, né? Então, assim, a gente curte aí as hastes florais É um bônus para todos nós que cultivamos suculentas Mas nós não mantemos ela durante muito tempo Para nós que cultivamos suculentas Tão importante quanto a haste floral É ver a suculenta Bem nutrida, brilhosa, com a folha bacana, né? Como vocês podem observar aqui, ó Já deu uma diferença bem grande, né? E este é o vídeo de hoje, pessoal Agradecemos a companhia de todos Quem tiver gostado do vídeo Se inscreva, deixa aquele like maroto Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!